Eu quero ser como criança, te amo pelo que é, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Eu quero ser como criança, te amo pelo que é, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Jesus. Jesus, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Ainda não, como aprende, abraça-me? Eloísa! Pessoal, a gente tá indo embora, tá? A gente vai fazer a última aí pra despedida do pessoal, e Congresso DT a video Aboard Vamos lá! E fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor E dizes palavras de amor e esperança Sempre ao sentir o teu toque Por tua bondade libertas você No calor deste lugar Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso O mozo és O mozo és És aqui Outra vez És aqui Outra vez Diante de ti Abro meu coração Meu clamor Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor E dizes palavras de amor e esperança Sem fim ao sentir o teu toque Por tua bondade Por tua bondade liberas você Ao calor deste lugar Eu venho me derramar Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Sim, tu és Sim, tu és Sim, tu és Sim, tu és Me derramar Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso i com certeza É, tu és O monso O monso és O monso é o monso extra recently Em Reverend Me derramar Me derramar Dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és famoso me derramar, dizer que te amo me derramar. Dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és famoso.